...que acontece a classificação ou o descenso, mas na realidade a cada jogo... ...com a camisa do Goiás nesta Série B. ...conseguia reagir e o Tricolor aproveitou para aumentar. Diego Lorenzi fez o quarto do Tricolor aos 30... ...tima do Série B, no campo defensivo, tenta sair para o jogo, recupera... ...estocou o Rafa, Rezende com o Vinícius Frigieri, com o Anderson Luiz... ...você acompanhando o Série B do Campeonato Brasileiro, 1 a 0 para o time do Bull... ...no campo de ataque, o time do Londrina, recupera o Ariel Mazola, ...tenta a jogada, vai com o perigo na frente, o time do Londrina, Thiago... ...fique por dentro de tudo sobre o Tubarão... ...alho Sampaio, no meio da rua, chute! Gol! ...tando sair para o jogo, o time do CQB, houve aí o vacilo, olha só, tomou a bola o Lorenzi, lançou... ...reginaldo... ...veio para a defesa o goleiro Wagner... ...chegou bem ali, para o René... ...foi... ...resarmado, vai para o CQB, no campo de ataque com o Rafael, ele encara ali a marcação, perdeu... ...a saída do Dudu... ...dudu com bola... ...ai o toque com o Lorenzi, com a perna esquerda, aí para a finalista... ...se a juventude ao vivo do Rei Pelé, nas Alagoas com Eduardo Moreno, com Carlos Eduardo Lino... ...Felipe Maia... ...fica com o Ju... ...Ju, Ju põe a bola por dentro... ...já jogaram... ...na rodada... ...Fortaleza jogou e ganhou, passando... ...lorenzi... ...faz a inversão... ... 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 Está pela grande área, tentou amar, bateu o voo, o Diego Lorenzi! E esse é o jogo que o Londrina mais gosta, bem fechadinho, saindo com um contra-ataque muito forte. Com ela, abre na direita, Henrique adiantou a bola, e aí veio, no bote certeiro, o Diego Lorenzi. O Thiago joga até o Lorenzi, pela direita, passa mais uma vez o Ramon. E aí